Sabe aqueles momentos que você quer ficar assim, ó, assistindo uma seriezinha? Todos os dias? Então bora lá! Não é tão fácil como se parece. Isso é exatamente o que o rei disse. Fala, meu povo! A gente tá postando uma lista com dica de série, filme, documentário, tudo quanto é coisa, toda semana aqui no canal. E estamos conseguindo? Estamos conseguindo. Na última semana teve gente pedindo recomendação de dica de série para assistir em casal. Eu fiquei meio confuso porque a gente tem uma série de dicas para assistir aqueles momentos mais calientes, românticos. Tem uma lista. Isso. E não é o suficiente. Não. Aliás, se você não viu essa lista caliente para assistir em casal, clica aqui para poder assistir. Mas aí a gente pensou, não sempre os momentos em casal são calientes. É, porque é pouco, né? É pouco. Os momentos variam. Né? Então a gente resolveu fazer uma lista diferente. Opa! Para assistir em casal, mas dependendo do dia, dependendo do humor, dependendo da combinação lunar do casal, porque tem tudo isso. Se a sua Netflix está voltada para a Meca ou não. Exatamente. Então vamos começar a nossa lista. Bora lá! A primeira série da lista é para aqueles momentos tipo sexta-feira à noite, que estão os dois cansados da semana inteira, querendo, falando, cara, não quero pensar, só quero sentar na frente da televisão, comer uma pipoca, tomar uma cervejinha, tomar um vinho e curtir a vibes de início de final de semana. Que série é essa? Para relaxar, Modern Family. Olha! Não é? É, total. Cara, é uma série leve, é uma comédia de boas e ela tem um plus que eu não sei se você concorda. Eu vou dizer antes de você falar. O quê? A gente se imagina como vai ficar no futuro. Exatamente. Quando você está em casal, normalmente você tenta se encaixar nos personagens ali. É, a gente tem esse problema aqui, eu não sei se todo mundo compactua desse problema. Porque a Cris é muito fio. Não, você é muito clara. Você é muito fio. Eu sou muito fio. Você é total fio. Você é igualzinho, esquisito, igual. Eu quero assim, né, BR, tudo bom. Na verdade você tem as ideias malucas e insanas do fio, mas você tem o lado divertido do fio, que é aquele lado brincalhão que está sempre inventando uma coisa diferente para acontecer. Tem hora que não é tão divertido assim, tipo na TPM? Tem hora. Tem hora. Mas na maioria das vezes é legal. Cara, eu acho que a gente é mais parecido com o pai. Com o pai deles? A gente, os dois? Não. Eu sou o pai e você é a conviana. Eu sou a Sofia Vergara? Muito obrigada. Não é? Independente do que ela seja, muito obrigada, Sofia Vergara, senhoras e senhores. Sou casada com a clã da Sofia Vergara. Tá vendo como é fio? Ele tá me zoando. Ele é total fio. Eu sou. Modern Family é uma série engraçada, divertida. Tem todos os tipos de personagens ali. Tem a pessoa metida, tem a pessoa inteligente, tem a pessoa retardada que não entende nada. Tem a família certinha, a família tradicional, a família não tradicional. E aí, quem é a família não tradicional? Porque pode ter gente que acha que é o irmão da Claire com o marido. Tem gente que acha que é o pai da Claire e tem gente que acha que é a família da Claire com o fio. Não é? Tudo depende do ponto de vista e o mais legal é isso. Porque como o nome da série é Modern Family e são três famílias diferentes ali, você fica tentando entender quem é a família mais modernosa. Porque eles são todos diferentes do padrão. Tem gente que acha que a Claire e o fio são tradicionais. E que o Mitchell e o Cameron são modernosos. É. Mas em tomada de decisão, na família, eu acho que a Claire e o fio são mais diferentes do que o Cameron e o Mitchell. Exato. O Cameron e o Mitchell são super tradicionais, conservadores. Tem a parada do fio ser o homem da casa e ele ficar mais em casa que a esposa. Exatamente. Então é tudo muito moderno ali. E é uma quebra de paradigma. É um tapa na cara da sociedade preconceituosa essa série. O mais importante é que a gente pode levantar nos comentários quem você acha que é a família mais moderna. Comenta aqui embaixo. Vai que vira um vídeo novo. Seria legal. Seria legal. Olha que uma boa ideia. Olha as ideias rolando aí. Olha as ideias rolando. Só ir assistindo, sabe? Não tem compromisso com nada. Não tem nada na sua cabeça. Esvazia. Esvazia o sério. Gente, sexta-feira à noite, play in Modern Family. É isso. Agora, se tem um casal que gosta de descobrir um aspecto, um ar mais misterioso. Descobrir outras histórias, outras tramas. Tem Bates Motel. Que é maravilhosa a série. Terminou agora, esse ano, a última temporada. Com participação de Rihanna. De Rihanna. E é uma regravação. Na verdade, não é uma regravação. É uma recontagem da história de Psicose. É um prequel de Psicose. E a última temporada foi a regravação do roteiro de Psicose no contexto da série Bates Motel. Então, é The Hitchcock. E é pra aqueles casais que falam, tipo, precisamos de algo aqui, sabe? Pra gente prestar atenção, de fato. Vamos mergulhar em um universo paralelo? Sabe aquela série que você não dá nada? É. Você tá ouvindo, tão falando. E aí você tá ouvindo, tá aparecendo comercial. Aparece lá na sua Netflix. Ela é despretenciosa. É. Aí você ouve esse tipo, ah, é muito maneiro. Assiste com certeza. E fala, vamos dar uma chance? É. E você não desgruda mais? Não desgruda. É essa série aí. A gente foi convidado pra ir no Escape 60, que na época era tematizado de Bates Motel. A gente nunca tinha visto. A gente entrou lá, não entendemos nada. Saímos e falamos, ah, precisamos ver essa série. A gente viu, maratonou, sei lá, em um final de semana. Eram duas ou três temporadas que tinham já. A gente assistiu tudo. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vale a pena, gente. Casais que gostam de tramas misteriosas assistam Bates Motel. A última temporada é a temporada do filme Psicose. Psicose maravilhosa. É sensacional. Agora, aqueles casais que adoram novela, mas investem naquele papinho de não assistimos TV aberta, apenas TV fechada? Mi, 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 mi. Ou não assistimos televisão, apenas streaming? Uh, que ousado. Jane the Virgin é a novela mais metida besta que você respeita. Pra aquela galera que assistia Usurpadora na infância. Maria Dubai. A versão moderna dessas histórias mexicanas. É sensacional. É Jane the Virgin. É uma novela... Gente, tem todos os elementos daquelas novelas tradicionais. Days of Our Lives. Todas as novelas da Globo. Todas as novelas mexicanas que a gente viu no SBT quando era mais novinha. Só que muito mais divertida. Muito mais. Porque é galhofeira. Tem os personagens ótimos. Umas tramas meio maquiavélicas. É muito incrível, gente. Jane the Virgin é a novela metida besta que você respeita. E feita pelo canal CW. A gente tem um vídeo explicando tudo dessa história. É legal, gente. Vale a pena dedicar o seu tempo um pouquinho pra ela. Se você quiser saber mais, pode clicar em cima. Panda não assistia novela mexicana. Panda não assistia novela. Panda está viciado em Jane the Virgin. Deus mio. Assista Jane the Virgin em casal. Porque é a novela que você respeita. Gente, assista Jane the Virgin tomando um vinho. É uma boa. É a coisa mais tradicional de casalzinho moderno. Do tipo, ó, o que você está fazendo? Vendo a novela das oito? Não. Estou vendo Jane the Virgin com meu marido. Porque aqui em casa é só Deus mio. É, um episódio por dia é o suficiente. Pode ser mais. É um episódio de boa. Pode. Mas se você quiser um por dia de boas. É. Né? É bem legal, assim. Temos horários de Jane the Virgin. É assim. Vale a pena. Agora, eu estou a fim de assistir alguma coisa atual. Explicando sobre outros países, culturas, guerras, coisas doidas que eu não entendo normalmente. Tipo, mas eu quero entender no entretenimento. Entra na sua vida, Homeland. Cara, Homeland. Eu sou apaixonada por Homeland. Por quê? Porque é um jornal nacional transvestido de seriado bom. É. É maravilhoso. É. É uma produção fenomenal. E tem uma tática ali. Tudo uma loucura envolvida. Os personagens são ótimos. Prende. Eu não dei o crédito que ela precisava na primeira temporada. Eu assisti quatro temporadas sozinha. Só depois ele embarcou na maluquice. Aí eu vi tudo que eu sou dessas. É. Porque é normal pra você. É. Vida normal. Vida normal. Mas maravilhoso. Bom demais. Bom demais mesmo. Pra quem não sabe, a história começa na Guerra do Iraque. E aí vai evoluindo desde 11 de setembro e tudo mais. E os acontecimentos pós 11 de setembro até hoje. Então tem Guerra da Síria, questões presidenciais dos Estados Unidos. Espionagem. Espionagem. É bem atual a série. Bem focada em terrorismo. Muitas referências históricas reais. Então assim, pra quem gosta de história e gosta de bater papo, muito casal gosta de discutir acontecimentos históricos junto, né? Em casa. Tipo, a gente direto fica conversando, né? Somos muito politizados. E aí é uma série muito boa pra esse tipo de casal ou pra esse tipo de momento. Em que você fala, gente, tô muito jackass. Não aguento mais esvaziar minha cabeça. Preciso de algum conteúdo relevante. É, porque assim como você esvazia com mulher e family, tem que encher também. Você quer encher de alguma coisa. Não dá pra ficar a cabeça vazia a vida inteira. É. Aí você pega e assiste um homelands, entendeu? Somos nerds, né? Somos nerds, exatamente. Ora bolas. Agora, se você é casado com algum taurino ou alguma taurina, assista Chef's Table. Nossa, mas é uma tortura. É uma tortura. É. Ainda mais se você é intolerante à glútenlactose. Mas assim, a série, na verdade é uma série documental essa. E é maravilhosa porque ela se passa nos melhores restaurantes do mundo inteiro, de todos os continentes. Então você tem desde a Nova Zelândia, a galera lá na Patagônia muito louca, até aqui, na galera das Américas, na Europa, nos Orientes, em tudo. E tem comida de tudo quanto é canto. E você tem vontade de quê? Às vezes é no meio de uma cidade, às vezes é no interiorzão. Mas você tem vontade de quê quando assiste Chef's Table? Eu tenho vontade de comer. Tenho vontade de pegar uma mochila, viajar e comer em todos esses lugares. É, mas já vai direto pra lista, né? Direto pra lista. Lista de restaurantes que temos que visitar. Exatamente. Você vai fazendo o seu tour imaginário da sua vida. Por onde você vai passar quando for em cada cidade daquelas. E a história é muito bonita de cada pessoa. É. Você vê que todos têm uma relação muito profunda com o conhecimento gastronômico. E é completamente diferente. É. O que impulsiona, né? É muito legal, é muito legal. Gente, é lindo. As comidas são lindas. É artístico. A fotografia da série é maravilhosa. É maravilhosa. E dá uma vontade imediata de viajar. E de comer. E de comer também. Eu tô ignorando essa parte para não tentar ser insistente. Mas nem tem tanta coisa glúten bizarra. A maioria é de boas. Porque a comida é rica, né? Comida rica é assim. É de boas. A gente que quer comer macarrão com queijo e aí fica como? Não pode. Porque tem glúten. Essa lixa de fast food. Você quer ir para um restaurante na Patagônia maravilhoso? Não, quero um cheeseburger mesmo. Pode ser? Então assim, Chef's Table é aquela para você planejar um futuro recheado de viagens. E roteiros maravilhosos em casal. É perfeito para o domingo à tarde? É. Naquele friozinho? Nossa, no friozinho assistir Chef's Table. Gente, parece engraçado assim. Mas é o cenário ideal. Harmoniza. Harmoniza com o cenário. Harmoniza. Total. Mas come alguma coisa. Não assista Chef's Table. Fica a dica. Não assista Chef's Table com a dispensa de casa vazia. Não. Gente, nem que seja um amendoim. Alguma coisa você tem que estar mastigando. E aí cada coisa que aparece na televisão, você está sentindo o sabor ali no amendoim. Seja louco assim, porque tem que ser. Agora, se você gosta de contar e ouvir histórias do nosso mundo reais, você tem que assistir The Crown. Maravilhosa. Nossa, incrível demais. Como não amar The Crown? Basicamente é a história da Rainha Elizabeth de 10 em 10 anos. Cada temporada vai ser 10 anos de vida dela. E é maravilhosa. A primeira temporada conta a primeira década de reinado da Rainha Elizabeth II. E é com Doctor Who. Com Matt Smith. É com a atriz maravilhosa, que eu esqueci o nome, que faz a Rainha Elizabeth II, que ganhou o Emmy como melhor atriz, como melhor... é melhor atriz de série dramática. E a gente assistiu essa série com o Google na mão, pesquisando as verdades daquilo ali. O que que ia pra mídia? Ia tudo verdade. Caraca, é incrível. É muito incrível. É uma série bonita, atual, porque a mulher tá vivona aí, tauriníssima, 94 anos. Tô doido pra assistir a oitava temporada. Eu quero ver o que acontece nos dias de hoje, sabe? Ela lidando com tecnologia, lidando... Tipo, tô encantado pela série. A ideia é ser assim, oito temporadas, cada uma falando de 10 anos da vida da Rainha Elizabeth. Mas por enquanto, pra gente também segurar a nossa onda de ansiedade aqui. Tem a primeira temporada na Netflix e a série foi renovada pra segunda, que já foi gravada, inclusive. Então, calma. Mas como a Rainha Elizabeth, ela aprovou o roteiro, o projeto e o que poderia ir pra mídia, porque ela é dessas. É. Então vai pra mídia o que ela autoriza, com licença. A gente acha que vai rolar as oito temporadas, sim. Até porque os ingleses são viciados na família real. E agora a gente tá viciado também. O mundo inteiro tá viciado. Enquanto as pessoas se viciarem na família real, maior chance da monarquia prosperar na Inglaterra. Vida longa e próspera a rainha. Exatamente. E aí, queremos que vocês assistam The Crown. E é uma série muito gostosa pra assistir em casal, porque trata de relacionamento. Tem assuntos muito atuais, como o feminismo, por exemplo. A Rainha Elizabeth II era uma mulher extremamente à frente do seu tempo. Totalmente. Por mais que ela fosse muito tradicional. Taurina. E ela tinha ao lado dela o... Winston Churchill. Winston Churchill. Que era um cara extremamente progressista. Ele era aquariano. À frente do seu tempo. Literalmente. E o marido dela era muito tradicional. Ele era um homem, há muitos anos atrás, naquele período bem roots do machismo, tendo que se ajoelhar para uma mulher. E aí, é treta. É. Bem-vindos ao mundo da treta real. Assistem casal que é bem divertido. É, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessas seis dicas diferentes. Caramba. Já foi seis dicas diferentes pra assistir série em casal, porque a gente pensou assim. Às calientes, a gente já deu a dica. Mimimi, nem todo casal gosta de série romantiquinha. Então, a gente preferiu focar mais nesse conteúdo diferentoso, pra cada momento da sua semana, cada momento do seu mês em casal. E aí, a gente abrange quem? Todos os tipos de casais. Aposto que pelo menos uma dessas séries, você ainda não viu. Ou viu sozinho, não pensou ainda em assistir em casal. Porque a gente pode ver de novo, que nem Romulette. Exatamente. A gente tá sempre aqui disposto a ver tudo de novo. Vamos lá. Não esquece de assistir a lista que saiu na semana passada, de seis séries novinhas que saíram nos últimos meses na Netflix. Se você tá perdidão, sem saber quais foram os últimos lançamentos, clica aqui e vai lá assistir. Agora, se você gosta de olhar para o passado e rir novamente, ou chorar novamente, fizemos uma lista com seis séries nostálgicas. Se quiser dar uma conferida, clica lá. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se você tá gostando dessa recomendação semanal. Várias listas de séries pra vocês assistirem. Inscreva-se no canal pra fazer parte da nossa comunidade de Cochuda. E clica no sininho, assim você recebe notificação toda vez que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.